Na questão 178, nós devemos encontrar qual desses gráficos aqui descreve o volume de água acumulado pelo tempo dessa torneira aqui, que é uma torneira inteligente. Então vejam só, o volume de água acumulado, galera, nós temos que imaginar que a torneira está ligada em cima de uma bacia e a torneira está aqui assim, vai sair água. E nós vamos ver, então, qual o volume acumulado aqui dentro. Então, primeiro, ela fica 3 segundos ligada, liberando água com uma vazão constante. Então, ligou aqui, vai começar a acumular água. Então, o volume acumulado vai crescendo durante os 3 primeiros segundos. Olha aqui, 3 segundos cresceu, 3 segundos cresceu, ok, 3 segundos cresceu, ok, 3 segundos cresceu, ok. Agora, aqui na Charlie, 3 segundos manteve-se constante. Então, já eliminamos a letra Charlie. Daí, depois desses 3 segundos, ela fica 5 segundos com o fornecimento interrompido. Para de fornecer água. Então, para de sair água, para de acumular. Mas, galera, o que estava acumulado, já estava acumulado. A gente não perde, já acumulou. Mas vai ficar 5 segundos sem aumentar. Olha aqui a letra Alpha, ó. Terminou de encher, puf, cai a zero e fica 5 segundos com o volume zero. Não, vai ficar 5 segundos com o volume já acumulado anteriormente. Então, não pode ser a letra Alpha nem a letra Eco. A letra Eco, olha só, desligou a torneira, o volume acumulado zerou. Não, continua acumulado. Letra Eco não é a resposta. Aqui, ó, durante os 5 segundos, do 3 até o 8, em que ela ficou desligada, aqui está dizendo que o volume acumulado aumentou. Não, o volume acumulado permaneceu o mesmo, que é a letra Bravo, ó. Durante 5 segundos, o volume permaneceu o mesmo. E depois, nós temos 3 segundos em que ela volta a encher, acumulando cada vez mais água. Então, nos próximos 3 segundos, aumenta aqui. Gabarito é letra Bravo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.